É um código que ele traz na sua essência a preocupação, continua preocupando a defesa das questões ontológicas da classe. Então ele não muda no seu cerne, mas ele traz algumas atualizações, alguns debates que precisam ser realizados à luz de mudanças que aconteceram na sociedade e portanto na própria advocacia. Na sua essência o que fez foi uma modernização, trazendo para o momento atual da sociedade, mas sem perder o código de ética, só a base deontológica que vinha desde a aprovação do estatuto atual em 1994. Percebe-se que há ainda aqui e ali dispositivos que não correspondem à vontade de algumas instituições ou de muitos advogados. Isso é inevitável. O código é uma obra coletiva, mas que não pode obter um consenso pleno. E, por outro lado, como só ia acontecer com todo o código, com toda a lei de maior envergadura, é preciso compreender que a aplicação da nova lei possibilita o seu aperfeiçoamento pelo intérprete, de modo que eventuais imperfeições que porventura haja no texto do código serão certamente superadas com a sua aplicação. Essa crise é fundamentalmente uma crise ética. Daí decorre a crise política, daí decorre a crise econômica, mas era na sua essência uma crise ética. Nós temos muitos problemas no Brasil. Esses problemas foram se somando e chegaram nesse momento com essa explosão das questões ligadas à corrupção, que foi se agravando ao longo do tempo, mas, agregando-se à questão da corrupção, alguns conceitos absolutamente distorcidos. Fundamentalmente, o uso dos espaços privados, dos espaços públicos, como se fossem espaços privados. O que parece é isso, que todos os que ocupam espaços de governo passam a entender que o governo pertence a ele, que os espaços, que as empresas pertencem a ele, e usa as empresas, usa os espaços para o seu próprio benefício ou para o benefício do grupo político a que pertence. O Brasil vive, sem dúvida, um momento de crise ética na vida pública. E aí o problema não é só de ética, é também de nível da representação política que caiu de uma maneira impressionante. Assistir a esse panorama político do país atual é profundamente desalentador.